Águas Profundas São coisas que morrem, não voltam jamais Na busca incessante, que a alma não alcança Dinheiro não compra, a viva esperança Do alma que chora, que maria fogo Reflete na face, seu grande desgosto Há uma luz no fundo do túnel E o seu nome é Jesus O salvador do mundo Que ama muito, muito você Esta luz está aumentando Dominar tua vida Está chegando bem perto Cura a ferida Perdoa os pecados Te dá razão pra viver Águas Profundas Sem saída no pé Tristeza na alma Matando o desejo Desejo de vida Mas o que é vida sem paz São coisas que morrem Não voltam jamais Na busca incessante, que a alma não alcança Dinheiro não compra, a viva esperança Sua alma que chora Sua alma que chora, que morre ao fogo Reflete na face, seu grande desgosto Mas lá vai a resposta Fala luz no fundo do túnel E o seu nome é Jesus O salvador do mundo Ele é da mão muito, 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 muito você Essa luz está aumentando Essa luz está aumentando Vai dominar, dominar tua vida Está chegando bem perto Cura a ferida Tua um petudo Te dá razão Pra viver Razão Pra viver Razão pra viver Grazão pra viver Razão pra viver Quero ver vocês Alma, amor Vem, amor O seu nome é Jesus O que que ele faz? Eu amo vocês Essa luz estava entrando Achei a luz da vida Mas eu brindar sua vida Vou brindar sua vida Achei a luz da vida Por aí Eu vou brindar sua vida Eu vou brindar sua vida Tirar a fé Pra viver Eu vou brindar sua vida Achei a luz da vida Que teu arido Achei a luz da vida Achei a luz da vida Achei a luz da vida Arrânech Portland uma Achei a luz da vida Obrigado.